Olá gente, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um joguinho no Roblox, que eu acho que é Ultimate Suns Battle, meu, do Suns normal que é grátis até aquele ali ó, é o bad time dele em hoje eu quero mostrar para vocês o Suns last brief, olha o Suns last brief, Under Tales, Blue Blox Tales e o Delinquente vou primeiro com o last minstens que é o mais fraco deles, que é o mais fraco, se eles não me matarem né Olha ele aqui ó, o que é o yes BEFISTO DE VÍDEO MAMÉE, SAI DE MIIIIIIIIIII, EU TOO FAZENDO UM VIDEO, SEM VERGONHA, NO MÃOBEL, FILIO DE MAMÉE, SAI DE MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, EU TOO FAZENDO UM VIDEO, quando eu faço meu showcase em paz, meu quer saber? Dunnish, eu vou matar todo mundo com um alvo é de Lash of Blasters, olha isso são 5 Blasters uma vez e os Dunnish que são batelões também, eles vão daninho o bonecase que eu vou matar vocês, olha daí tem esse osso, que ele dá um dano não, ele dá um banana tem um teatro, problema rola eu quero ser minha vítima então oh, eu vou fazer o vídeo tem presos, deixa eu usar os Blasters a melhor coisa que eu faço nas minhas vídeos é usar os Blasters Niga, o Killer o que é bugou, olha o que é Killer o próximo aqui é o Blocks, tem o Noob que tem esses ataques, olha tem o arma, que é o Blaster meu, perfeito tem o Shotgun, que é isso, ó é um 4 de uma vez que eu ativo, tá bom então, esse aqui, ó você pode usar Caiole, espadas meu, nunca põe o ar eu só tenho a espada dele que é da hora lembrando, dê like pra ajudar tá, por favor eu ajudo a ver se você quer mais vídeos tem a espada gigante e é isso, se vocês vão ver o Jander Tail eu gostar do meu vídeo de um vídeo de Minecraft mostrando o ar do Jander Tail e tudo mais vocês podem gostar disso esses são todos os ataques do mundo eu vou passar tipo eu vou pegar alguém, hein ó, tem a K nossa, tem esse eu vou deixar pro final tem a adaga que é isso uma adaga qualquer tem o Dreamers Rocket Loungeer olha a bomba tem a Carro Dante que olha isso é uma caça em roda é um pa 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 e agora tem as caças que são você pode colocar várias a caça em roda é um pa 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 é um pa 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 é um pa 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 o último que eu o meu só vi que eu não matei muita gente é o Giant Rocket Lounge tô quase no Glitch 3 Suns Glitch 3 é uma série que tá por uma pessoa ó fazer aquele bom é no Hackbar bom ó ó ó alá vem também ó vou te matar também toma esse esse foi um vídeo meio curto espero que vocês tenham gostado dele então não se esqueçam de like bem tchauzinho meus amigos tchau 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 tchau